Essa foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Eu fiz o senhor Manuel Vitor de Mendonça Filho, secretário de Desenvolvimento Econômico, em resposta ao requerimento número 2760 de 2019, publicado no Diário do Legislativo, de 8 de 8 de 2019. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 2401 de 2019, em turno único, requer seja encaminhado ao Ministério do Turismo, pedido de providências com vistas à inclusão no cadastro dos prestadores de serviços do setor de gastronomia, assim como de festivais, feiras e festas culturais. Autor, Comissão Extraordinada de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 2402 de 2019, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com os senhores jovens Gerson Nogueira, de Araújo Filho, Fernando César de Freitas Nogueira Júnior e André Oliveira Naufel, de Toledo, sócios administradores da Roenco, Produções de Eventos, limitada. Pela realização da 8ª edição do evento, o Funeral da Porca, em Itaúna. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento número 2404 de 2019, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Gustavo Henrique Rocha Bicalho e sua equipe pela realização da 15ª edição do Festival de Gastronomia, Prato da Casa. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento número 2419 de 2019, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, Curecom Minas Gerais, pelo Dia do Economista, celebrado em 13 de agosto. Um parabéns todo especial para o nosso colega Virgílio Guimarães, presente aqui na comissão e que é economista. Eu vou votar, por favor, mas eu quero fazer uma declaração de voto. Declaração de voto a respeito. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Agradecendo aqui a manifestação do deputado Bechir, do deputado Guilherme da Cunha também, mas eu não poderia deixar de fazer uma observação que reputo da maior importância no momento em que começa uma discussão ampla no país a respeito do futuro dos conselhos. Há uma certa confusão em termos dos conselhos. Acho até que eu compreendo a intenção do deputado Duarte Bechir, mas creio que melhor seria encaminhar o sindicato dos economistas. Explica o porquê, Guilherme. Não é uma explicação simples e ela é fundamental nesse momento, que há uma discussão nacional a respeito da existência ou não de conselhos e o que fazer com os conselhos. Quem representa cada categoria são os sindicatos, exceto, naturalmente, os advogados que fizeram as leis. O AB tem uma questão completamente diferente, ela funde a função de conselho, de ordem, que deveria ser uma sociedade privada e de sindicato. E tem funções oficiais muito maiores que qualquer um dos outros conselhos. Mas os conselhos, ao contrário do que muita gente pensa, eles não representam os profissionais. Eles representam a sociedade. Se existe um conselho de medicina, é para proteger a sociedade. Ao fiscalizar o exercício da profissão, é para proteger a sociedade. Se tem um conselho de engenharia, não é para fazer o lobby dos engenheiros, nem defender a corporação de engenheiros. Ele existe para defender a sociedade contra o mau exercício e a profissão. Isso é a essência da ideia de conselho. O conselho existe para ter autonomia, inclusive para punir o mau profissional, mesmo que ele seja formado, para defender a sociedade. Mas como quem elege os conselhos são as corporações, ele é levado a esses conselhos, quase todos, eles vivem um certo drama existencial. Eles existem para uma coisa e devem prestação de contas a outros. Eles teriam que, no mínimo, ter uma eleição paritária. No mínimo. No mínimo paritária. Até razoável que tivesse uma participação dos profissionais. Eu gostei de poder externar esse ponto de vista aqui. Quem existe para defender a categoria é o sindicato. O sindicato, sim. O sindicato dos engenheiros. Vai defender os engenheiros. Os economistas, vai defender os economistas. Então, o conselho, ele tem esse foco para defender a sociedade. Por isso mesmo, ele é uma autarquia. São autarquias. Nesse sentido. Agora, como ele é isso, o que elege a OAB são os advogados. A OAB acaba tendo legalmente uma função, e também os de economia, de engenharia, de medicina, de todo mundo, acaba tendo uma visão como se a fiscalização da profissão fosse para querer privilégio para aquela profissão, reserva de mercado daquela profissão, exigir mais vagas para aquela profissão. Não é isso. Isso não é isso. Essa discussão precisa ser feita com urgência, porque, como existe essa confusão em torno dos conselhos, isso expõe os conselhos a uma execração pública. Existe, às vezes, também uma proliferação de conselhos, que, para ele exercer bem essa função, ele não poderia representar categorias muito débeis, quantitativamente, ele não tem pernas para isso. Então, ele deveria ter categorias afins, devia ter organização por ramos, para que pudesse ter uma estrutura suficiente para cumprir esse dever de, sendo especializado em uma determinada função, em um determinado ramo do exercício profissional, ele pudesse adequadamente fiscalizar o exercício ilegal, o exercício legal também, quando ele é mal exercido, por falta de ética, tudo no sentido de defender a sociedade. E, evidentemente, ao defender o bom exercício profissional, ele indiretamente está defendendo também o bom profissional. Mas é nesse sentido, e não no sentido corporativista, de monopolista, é no sentido, digamos assim, maior, conceitualmente do que deveria ter o conselho. Então, até agradeço a oportunidade, por uma questão indireta, colocar aqui essa reflexão, porque hoje é uma reflexão que está posta na esfera nacional, é claro que o Congresso Nacional vai ter que debater isso, O governo atual, federal, já manifestou o seu ponto de vista a respeito dos conselhos, que eu acho que, de alguma maneira, ele é distorcido, por uma maneira também um pouco distorcida, de enxergar o conselho. Mas, de qualquer maneira, os parabéns recebo com alegria, principalmente a partir de V. Exª e do deputado Bechê. Sr. Presidente, eu estou aqui em substituição à colega, mas fico feliz demais de ter ouvido toda essa explanação. Se é música para o meu ouvido, eu faço, então, um novo voto de congratulações, a sua defesa no voto de congratulações. Obrigado. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 2.403 de 2019, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a Prefeitura de Garapé pelo sucesso na realização do 3º Festival Garapé Sabor. mestras e seus temperos. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Eu voltei na numeração, é porque eu pulei este requerimento. Ato falho. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 2.469 de 2019, em torno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para que seja concedido ao senhor Ernesto Henrique Fragaraújo, ministro das Relações Exteriores, o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais, autor, deputado Bruno Engler. Há o justificativo acompanhando o requerimento? Eu nunca vi, não sei, não sei quantas, por favor. Eu não sei qual a relação dele com Minas. Vai apressar? Alguém pede vista para isso aí? Quer pedir vista ou o que eu leio? Eu peço vista. Adiamento de votação. Já está em votação. Não pede adiamento. Adiamento de votação. Adiamento de votação. Requeiro. Isso. Não, vai colocar aí em votação, requerimento de adiamento de votação. Em votação, requerimento de adiamento de votação. Os deputados que aprovam, o adiamento da votação, permaneça como se encontra, aprovado o pedido do deputado Virgílio Guimarães. Destacando aqui o voto contrário do deputado e amigo Guilherme da Cunha, aproveitando também para lhe cumprimentar, deputado Guilherme, pela brilhante atuação neste parlamento, jovem deputado de primeira legislatura, que já vem também sendo um destaque, contribuindo em inúmeras causas. Aqui posso até destacar uma bandeira que sei que atua desde o primeiro dia de mandato, que é da desburocratização, que tem muito a ver também com essa comissão. E lhe parabenizo e agradeço a presença aqui hoje, nos abrilhantando nessa nossa audiência. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposta da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Gleicon Franco, requerimento em comissão número 3.762.019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, a realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de debatermos assuntos relacionados a impactos econômicos e ambientais da estação ecológica de fechos. Sala de Comissões, 20 de agosto de 2019, deputado Gleicon Franco. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Requerimento de comissão número 3.841.019, sendo que o senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, para o quinto regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater sobre a tecnologia 5G como fator de competitividade para as startups mineiras. Sala de Comissões, 26 de agosto, deputado Antônio Carlos Arantes. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, para o quinto regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater sobre reabertura do Minascentro como equipamento de fomento do turismo e dos negócios. Sala de Comissões, 21 de agosto de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Roberto Andrade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina o lavado da data e encerra os trabalhos.